Bom dia! Vamos à nossa aula de Pilates. E começamos por aquecer os nossos ombros. Rodando os braços para trás. Outro lado. E agora em cima, alternado, o braço direito e o braço esquerdo. Os dois lá embaixo. O braço tem que vir para cima. Sem curvar a coluna. Anca para a frente. Perca um pouco os abdominais e os glúteos. Não deixa mexer. Mais duas. E mais uma. Ok. Agora as mãos atrás das orelhas. Vamos aquecer também a zona da anca. Fica de lado para ver melhor. Quase que não dobram o tronco. O que vê ele é que vai ter que ir no joelho. Mais duas. E mais uma. Ok? Vamos ficar ao pé do nosso tapete. O que vê ele é que vai ter que ir no joelho. E mais uma. E dança. Agora a coluna. Andando. E bem atrás. Aticula outra vez. Vétero, vetro. Vai chegar mesmo à cabeça E relaxa Fica Vamos movimentar a perna direita Na direção dos braços Direita, esquerda E estica bem em cima Era descruzado Agora vamos descruzado, não é? Joelho contrário ao poteiro Estica outra vez Ok? Vê-lo atrás Alterna para o outro Descruzado Descruzado Fica Agora Cruzado, está bem? Bom Dois Três Vamos E estica Atenção Vamos levar o pé direito lá à frente Mesmo ao lado das mãos Abre E vem atrás Abre 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 E Abre 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 Vamos lá, vamos lá. E vamos relaxar um bocadinho As ondas dos punhos Puxem as mãos lá para trás Palma da mão para cima De barriga para baixo Os pés coletidos E as mãos ao lado do peito Quem não conseguiu esticar os joelhos Mantém os joelhos no chão E faz Uma meia prancha Certo? Quem conseguir Sobe E estica os dois joelhos Mantém E volta devagar Com os joelhos ou sem joelhos Eu vou fazer um pouco Das duas, está bem? Um pouco com os joelhos Fletidos Para quem não consegue esticar os joelhos E um pouco com as pernas picadas Para quem consegue Expira Pula o bochão Com as palmas das mãos E não vão arquear a coluna Sempre pulando direitinho Isso O umbigo Colado de trás Agora com as pernas picadas Os joelhos no chão Volta Os joelhos picados Os joelhos no chão Mais duas vezes E senta-te lá atrás Com as palmas das mãos Outra vez viradas para o teto Ótimo Agora Com as mãos alinhadas Por baixo dos ombros Os joelhos Aqui por baixo da anca Dobre os pés E tira os joelhos do tapete Sem esticar os joelhos Ok? Mantenham Inspira pelo nariz Inspira pela boca Fica Respeita O espaço entre os ombros e as orelhas E cola os abdominais Às costas Mais um bocadinho Mais dois ciclos respiratórios E os joelhos no chão As mãos para cima Ok? Saliento Se não conseguirem trabalhar Com os joelhos levantados Podem trabalhar com os joelhos no chão Está bem? Vou novamente tirar os joelhos do chão E vou movimentar Uma perna de cada vez Vou dar um ponto a pé Com o calcanhar lá atrás O joelho lá em baixo Não fique afastado do tapete Vem mais duas E joelho lá em baixo Relaxa Do barriga agora para baixo Braços afastados Em baixo E as pernas E as pernas também Em baixo Em baixo Então Tira as pernas Tira os braços do chão Junta braços Junta pernas Ao mesmo tempo Olha para o tapete Não tira a anta do chão Continua só mais um bocadinho Não levanta ao peixe Não levanta ao peixe Não levanta ao peixe Mas não levanta ao peixe De quatro Junta a fasca Tá bom Relaxa o chão Relaxa o pedinho Relaxa o pedinho Muito bem Senta Relaxa a lombada Relaxa a lombada Descubra o pedinho Descubra o pedo Descubra os dois joelhos Inferno as pernas Para um lado E para o outro Sem juntar os ombros Às orelhas Tá ótimo Vou descer o peito Muito bem Vamos agarrar Na perna direita Dobrar a pontinha do pé E agarrar a perna Levanta os ombros E a cabeça Agora Dicicleta com a perna esquerda Deve sempre seletivo O outro é que estica e seleta Estica o pé E seleta o pé As duas E os joelhos ao pé E vamos fazer exatamente o mesmo com a outra perna Estica a perna esquerda Dobre o pé Agarra o teu museu Ou então o mesmo pé Se conseguirem encerrar o pé E trabalhar com o pé Eu vou agarrar o teu museu Levanta os ombros Levanta a cabeça E vamos Dobre o pé E estica Desce a estica Para a frente É o pé E o pé A gente Que é o pé A gente Que é o pé E o pé E o pé Exatamente o mesmo exercício Mas agora Andar para trás, está bem? Estica o joelho direito Dobre o pé E vamos para trás agora Estica o joelho direito Estica o joelho direito Ok Lá um bocadinho E outro lado Dobre o pé esquerdo Estica o joelho esquerdo Atrás Dove o pé Estica o pé Ok Estica o joelho direito Estica o joelho direito De frente A frutura pélgica Vamos voltar as duas pernas Pica, menino de pés E afasta Baixa os ombros Aqui só mais uma E fica lá em baixo Vamos fazer o mesmo exercício Mas para o lado contrário O lado oposto E vamos afastar Estica pontas E dobra pontas dos pés Mais duas Mais uma Ok Os olhos ao peito Agora as mãos nas orelhas Vamos ficar a perna esquerda Flat Tiga Drop Lombar sempre colada ao tapete O que você vê Ele vai lá em baixo O outro vai ao joelho Aqui mais quatro Aguenta Vamos lá em baixo Mais um Ok Relaxa um bocadinho Muito bem Agora vamos nos sentar Avança As mãos no chão Os joelhos fletidos E vamos plantar Apertar bem os glúteos E voltar Expira Expira E volta Reduz o diâmetro terminal E volta Esta é a questão fácil Se tiverem problemas nos punhos Façam a ponte Lá em baixo No chão Está bem? Vou demonstrar Mas continuem Está bem? Ponte No chão Está bem? Se tiverem problemas Nos punhos Vou continuar Na mesma pressão Mais duas vezes Mais uma Os pés Direitinhos Este Tico o joelho Este Tico o outro Vamos relaxar Só um bocadinho Vamos lá A pressão mais Difícil Quem não conseguir Fica A fazer exatamente O mesmo Para cima E para baixo Está bem? Começamos Pelo fácil Fica Estica Estica Flat Flat E desce Usaia a perna direita Na próxima Vou usar a esquerda Ponte Esquerda Direita Esquerda Direita E volta Em baixo Agora Faz Para a direita Sempre a fazer Força No umbigo Para as costas Não dilata A zona abdominal Está bem? Um pouco mais difícil Não é? Vamos continuar Usa o centro Do corpo Para movimentar As pernas Não deixe cair A lombar Fazemos mais duas Pé Em cima Anca Estica Os joelhos Mas não deixa Anca Mais um Ponte Estica a esquerda Estica a direita Flat E descansou Estica os braços Estica as pernas Colas Agora vamos trabalhar Em posição lateral Estica o tapete Como vejam As pernas Em posição Esticadas Mas Devem conseguir Avistar as pernas Deitados No chão Está bem? Segundo Dar anca Para o teto Roda Anca Para a frente Atenção Vamos Fletir o joelho Valjo O chão E esticá-lo Para os abdominares Se quiserem Podem dobrar Esticar a ponta Do pé Olha a ponta Do pé Se é tida Em cima Esticada Em baixo Os homens Vamos As duas orelhas Olha a postura Mais duas Fica em cima Força isométrica Aguenta Se conseguirem Agarrar o outro braço Que está no chão Força Respira Pelo nariz E pela boca Respira Mais duas Cifros respiratórios Está ótimo Descansou Olha a perna Debaixo Vamos rodar Essa perna Está bem? Formar círculos Veste círculos Para um lado Direito círculos Para o outro Tem que ser círculos Está ótimo Vamos juntar Os dois joelhos Os dois pés Posição De cadeira Palmas das mãos Juntas Vamos abrir Para um lado E ficar um bocadinho Tente levar o ombro Ao chão Aproveita para esticar as pernas E agarrar as pernas Fica Aguenta E volta E volta a flexir E volta devagarinho Para a frente Vamos fazer exatamente o mesmo Com o outro voado Olha Solera para a frente Tem as pernas em campo de visão Vira a anca para a frente E não para cima Joelho no chão E estica em cima O pé é fletido Lá em cima Vão ver? Próxima Vou ficar em cima Força isométrica Olha o braço Que está no chão Vai ter com o outro Respira Pelo nariz E pela boca Se não aguentar Segurem com a mão Está bem? Mais dois ciclos respiratórios Está ótimo Ok Junto os dois joelhos Ah, tomar Ainda há um exercício Peço-me essa desculpa Vamos Subir e descer A perna de trás Isto vai para cima Na gravação Mas não faz mal Tudo a gente se engana E agora os círculos Pés para um lado Pés para o outro Pés para o outro Pés para cá É para formar o mesmo círculo O círculo Lado contrário E está bom Os dois joelhos juntos Os dois pés juntos Aqui o braço Vai ficar à frente do peito Junto as palmas das mãos E vais tentar Levar o ombro Contrário ao chão Sem gastar o joelho Mas não os pés O do outro Vamos tentar Esticar as pernas E agarrar Essas pernas Com a mão Vamos lá Esse ponto tem que ficar no chão Estica meus joelhos Suelte os joelhos E volta devagar Vamos Muito bem Relaxa só um bocadinho Estica as costas Abre as mãos Para baixo dos ombros Lula de onda Expira em cima E desce Expira outra vez Ao chegar em baixo Mas não faz arco Aqui na boca Vamos arquear Máximo em cima Olha para trás Fala o queixo do peito Expira Fazemos mais um Muito bem Volta Sente a lombar Agora Vamos aqui Palma da mão para cima Vamos virar o ombro E olhar para cima E faz igual Para o outro lado E continua Para o outro lado Expira Torce E fazemos mais duas Uma direita e uma esquerda Boa Boa Ok Estica vai um pouquinho Lá em frente Colte-se Estes para cima Então Os dois braços Para a direita Colte-se E ainda Para cima E os dois braços Para a esquerda Volta ao centro Agora vamos cortar direita À frente Ficamos sentados Em cima do calcanhar Que está no chão E vamos tirar as nábegas Do calcanhar Mantém O joelho Fica no chão Puxa um bocadinho Mais em cima Três Dois Mantém Mais em cima Um bocadinho Isso Troca a perna Vamos fazer igual Para o outro lado Viramos Fica Não tira o calcanhar Do chão Está bem? Mantém O calcanhar Mentira O joelho Pé-se-cubo Pouco Mais em cima Calcanhar Da frente No chão Joelho De trás No chão Três Dois Ótimo E vamos esticar As duas pernas E agora depende Da vossa flexibilidade Vamos agarrar Aos termoseus Aos pés As mãos Entrelaçadas E o topo Da cabeça A tentar Ficar em cima Das mãos Não é obrigatório Podem ficar Com o topo Da cabeça Afastado Das mãos Não conseguem lá chegar Três Respira Dois Tá bom Já tinham os potovelos E tudo do chão Não é? Agora vamos alongar para o lado Três Dois Estica as pernas As duas Uma atrás Uma à frente Segura aí mais um bocadinho Faz um arco Com a coluna E os leis Feio do chão Vamos fazer o mesmo Para o outro lado Primeira versão fácil Dos ombros longos Das orelhas E a versão mais difícil Para quem quiser O perna atrás Levanta Mais um bocadinho Anca Sem dobrar o cotovelo baixo Três Mais em cima Ok Relaxa Lá chegamos os ombros Cabeça Direita e à esquerda Roda Roda a cabeça Degadinho Suave Movimento suave Para o outro lado Uma boa semana Para vocês E muito obrigada